Eu vou empacar uma maleta Como podem ver Mariani Me puse todos os sapatos Isso é só roupa dela E supostamente o que eu tenho é Para colocar... Quanto posso colocar aqui para isso? Bastante coisa Cinco camisetas Cinco camisetas, dois jeans E acabou, não tenho mais espaço Mas o mais importante Eu acho que isso é para usá-lo Foi meu regalo de cumpleaños E eu posso compartilhar com ele Porque sei que ele gostou muito Eu acho que nunca na vida Has provado algo como este Esta botella Foi uma botella de 1977 Tinha praticamente Minha idade não tem 34 anos Me disseram que não existe nada superior a isto E... Realmente estou muito curioso Quero... Não vejo a hora de estar aí para que nos mandemos E... Algo muito interessante A última vez que estivemos em França O chef Nos disse Eu digo... Eu não sei muito de vinho Mas... Este vinho realmente... Realmente me gosto muito E... E... Ojalá... Esperemos a ver se... Maurício le gusta este vinho Eu sei que a você gosta do vinho E... Vamos a ver... Muito rico Demasiado rico Demasiado... Demasiado... Es... Muy bueno E... E... Hay outras coisas aí que... Son extremamente importantes Pero... Não sei... Não sei que vou fazer com a roupa É... Roupa para... Roupa para... 5 semanas 5 semanas... 6 semanas... 5 semanas... E... Vamos a ver... Chau... Nos vemos... Nos vemos em Rio daqui a... A... Cuantas horas... 20 horas... De aqui a... 20... 24 horas... Não sei... Mais ou menos como esta hora estaria chegando... Chau... Cheeto? Cheeto?